Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa. Agora sim, agora sim. Desculpa aí. E aí, cara e coroa, faz a dianquinha, faz a dianquinha. Quem escolhe? Pode ser você, pode ser você. Coroa. Fechou, fechou. Aí o cara, papai. Aí o cara, papai. Lá, eu escolhi quem começa. Cara, eu posso começar, mas eu tô com eco aqui. Ah, tá, eu vou voltar. Não relaxa, não relaxa, não deixa eu voltar ali. Quando eu for rimada, eu vou te sentar. Ah, fechou. Beleza? Quem começa? Eu começo, pode ser. Fechou, fechou então. Boa família! Infelizmente aí tá dando um pouquinho de eco por conta do celular do Dandan, mano. A gente tá com um probleminha ali de delay, mano. Mas aí, galera, tá tranquilo. Vai rolar da melhor forma possível. Lauro versus Dandan. Lauro pediu pra começar. Então eu quero ver sangue. Chuva de pog aí no chat. Chuva de pog que o bagulho vai ficar louco. Esse é o Dandan. Olhando eu vejo que ele é um Tantã. Não adianta você se achar bambã. Como você vai me encarar com esse teu chasse de rã e namorar o meu irmão? E agora eu não quebro o meu princípio. Você pode vir com o teu chasse de rã. Nada vai impedir de ser um anfíbio. Um anfíbio. Tá, desculpa, mano. Sabe que você é meu freguês. Meu ódio tá dando eco. É porque você não aprendeu da primeira vez. Então, desculpa, você sabe? Esse que é o consumo. É que eu sou seu professor e você nunca foi um bom aluno. Tá dando eco. Eu te chamei de rã. Você viu, irmão? Que agora a minha rima até foi boa. Irmão, isso aí não é um eco. São os seus vizinhos. É que tem muito sapo na lagoa. Rã. Não sou rã, mano. Sabe? Não sou sapo. Acho que na verdade tá te faltando papo. Desculpa agora, você é cuzão. Enquanto você sabe que eu deixo sua cara no chão. Deixa a cara no chão? Mas não deixar o meu pé? Sabe que nesse momento você só ficou de migué? Eu venho à maturidade, à rima. Irmão, você ainda é menino. Realmente não é sapo nem rã. Eu acho que você tá mais pra girino. Mas pra girino, você sabe? Aqui você cava. Na verdade, você é tipo o sapo falou de pessoal que você não lava. Então, desculpa, você sabe? Isso daí é tipo uma metáfora. É que se ouve, mas na verdade sabe que isso daí não escancar. E agora eu te mato. É ao vivo e a cores. Porque você falou de lava o pé e tentou inverter os valores. Na verdade, irmão, eu vou fazer até cair os seguidores. Eu sirvo um mestre que limpou o pé dos próprios seguidores. É, você sirve um mestre. Sabe que agora eu não apareço. Eu não quis mudar os valores. Você que no seu trampo põe preço. Então, desculpa, você sabe? Isso é pequeno. Você põe preço no seu trampo e morre com seu próprio veneno. Realmente. Brabos! Fechou que fechou, filhos! Tá maluco, Alva? Tá imitando o tio Bob, ele é safado. Eu quero esse boletão, tá muito bonito, velho. Uhul! Só eu tenho por enquanto. Quero ver todo mundo portando. Cara, eu vou ficar emocionado se eu ver alguém na rua portando os produtos da aldeia, mano. De verdade, Alva. Caraca, na hora. Tá valendo, gente. Só pra avisar, no chat de vocês tá aparecendo aí o nome dos dois MCs. Clique naquele que você achou que venceu o primeiro round. Porque só dá pra votar uma vez, hein? Se não tá aparecendo, dá um F5 aí, mano. Por favor, mano. Quero que vocês participem de verdade. Bora, bora, bora! Aí, Bob, saiu o resultado do primeiro round, papai. Bora, família! 1 a 0, Lauro. Certo, mano. Dandan! 1 a 0, Lauro. Fica firmão aí, tio. Que o bagulho não acabou ainda não, velho. Quero ver rajada lá atrás. É, nós estamos juntos. Dandan, começa! É, é que na verdade esse Lauro é mó animal. Falou de sapo ir morrer com um pouco de sal. Desculpa, mano, sabe que essa é a sessão. Você morre assim que alguém tentar baixar a sua pressão. E sapo morrer com sal. Vê se aprenda. Eu acho que você acredita muito em conto. Deixa se levar por lenda. Irmão, você falou que eu sou animal. Você não é fértil. Você sabe que se você é girino, eu sou um réptil. Tá em folclore, mas também acredito só que você não atura. Lenda e folclore no final acaba sendo cultura. Eu não ouvi tua voz, você demorou pra rimar. Eu não entendi isso. Agora eu vou ter que indaguar. Porque o teu freestyle aqui língua. O que que aconteceu, Gander? O sapo enrolou a língua. Não enrolou a língua, você não é bom. Aprendeu com o Freud, o aluno é quem tem que ter o dom. Então, desculpa, não importa se você não escuta. Então, eu acho que não tá no nível de ter disputa. Irmão, vou falar. Eu tenho essência. Você é muito burro. Atrás de tanta burrice deve ter inteligência. É sério, irmão. No verso ninguém se identifica. Você parece tão burro. Acho que é uma coisa que nem Freud explica. É, realmente isso tá escrito. Tanta inteligência que eu vou escrever um livro. Então, desculpa, sabe que eu sou diferente. Tanta inteligência que roubou a sua mente. Você é diferente, freguês. Um sapo que se acha um burro, essa é a primeira vez. Ah, irmão, mas vamos falar na humildade. Sendo sapo ou burro, você tem alguma utilidade. É, utilidade, você cai no sopro. Não sou burro, nem falo anti-mano. Eu sou o ogro. Então, desculpa, você agora vai tomar um murro. Não é o burro que falecinha, o ogro que faz o urro. Bro! Sem brincadeira. Eu fiz o urro. E aí, Dandan, você caiu da cadeira? E qual que é a parada que no verso impressiona um ogro desse? Nunca conquistaria a Fiona. Ah, você acha que é filme de terror? Você pode dar o urro, mas isso nem me afetou. Então, desculpa. Essa aqui que é a conclusão. Depois o burro vai ter que voar nesse dragão? Esse é o teu erro, não deixar ser afetado. Esse é o erro, você não ter aprendizado. Porque se você prestasse atenção, sairia diferente. Se pegasse minhas ideias, seria bem mais inteligente. Inteligentinho, então eu vou ter que... E aí, Lauro, você tá maluco, tio? Vai gritar na casa da mãe Joana? Grita, não entendi nada. Tá maluco, velho? Eu tô batalhando como se eu estivesse aí, mano. Como se eu estivesse presencial, cara. Presença de palco, eu falei, pai. Gente, tá valendo aí, ó, no chat de vocês a votação. Clique aí no MC que você achou que teve o melhor desempenho. Por favor. E, ó, gente, vamos anunciar aqui o vencedor da batalha? Lauro, próxima fase, certo? Acertou! Os caras falaram assim que eu fiz o curso de marketing, Bob. Fez mesmo. A minha esposa pedindo pra mim fazer o curso e você já fez. Olha, mano. Valeu, Lauro. Valeu, Dandan. Tamo junto, mano. Tamo junto. Salve, Dandan. Acho que o Dandan caiu, velho. Salve, Dandan. Obrigado de coração, guerreiro. Ele caiu da sala, pai. Ele caiu da sala. Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa